Fala galera, vamos de volta com vocês e vamos com mais EconoFlash, produzido para muitos dias. Tivemos mais correções na produção já, algumas paralisações que inclusive vocês não acharão no jogo original. Agora os nomes desses pessoais aí da Cidade Única estarão em um motor e o nome dos jogadores, dos NPCs, etc. Dos jogadores, não só tem um jogador, mas o que você está falando? Peraí, deixa eu tomar um café. Acabei de acordar, tá legal ou não? Também estarão de outra cor durante os textos para facilitar você identificar quem é de cada lugar com o que você está falando ali. Só para facilitar ter uma noção de quem é amiguinho, quem não é amiguinho, esse tipo de coisa. Além de também confeções, migra-na-cais, etc. Que a gente foi apontando aí, a tradução está sendo revista, enquanto a gente vai jogando, etc, 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 etc e tal. Tá ficando muito bom o negócio. Então, já por isso, aproveita e se inscreva no canal, deixa o joinha, comenta aí embaixo falando o que vocês estão achando, que isso realmente ajuda a gente a continuar fazendo esse tipo de coisa. Não só com o Conoplast, mas talvez com futuros jogos aí para a gente traduzir para o português. De toda forma, continuemos. Qual é o meu seio? Porque é esse. Modo difícil, não, não. Eu lembro, aproximadamente, o que eu estava tentando fazer da última vez. Porque tinha um lugar que eu queria ir e que eu não sabia ser. Onde é exatamente? Só que da outra vez eu subi pelo outro elevador e não cheguei ao objetivo desejado. Então, vamos por esse lado aqui agora. Por esse elevador, por esse poço, que aparentemente eu já errei. Para ver se eu chego no local desejado, porque essa torre não parece ser muito simples. E eu lembro que tinha uma parte que tinha uns bichinhos daqueles que sugavam eletricidade. Só que eu acho que dependendo de como for eu consigo fazer as coisas rápido. ou longe o suficientemente... Aqui. Vou fazer bem na beiradinha. Falhou. Se eu tivesse a minha arma, era só atirar nele aqui. Não foi exatamente um tiro, mas devo dizer que funcionou. Ele vai ficar ligado, ele vai ficar ligado. Então vamos pular em cima de ele. Vamos tentar jogar direito. Agora que eu sei que isso aqui faz isso. O que é real que eu achei que ia dar para eu ficar longe o suficiente e pular. E mesmo ele drenando a minha eletricidade, eu ia passar dos bagulhinhos e ia ignorar ele. Tá, isso. Ah, tá, 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 tá. Eu ia falar, não dá para eu passar ali. Eu quebro esse, para poder passar aqui, para poder bater mais. Eu posso acertar ele através da parede? Posso. Mas ele não ficava ligado o tempo todo, então não daria para eu fazer isso da forma. É sério isso? Que eu acertei e errei ao mesmo tempo numa única jogada. Isso não é uma escada. Isso é uma escada. Eu jurei que era tipo a parte onde passava a correia do elevador. Inclusive temos outra possibilidade agora. Eu imagino que agora que eu pensei. Não deve dar para eu subir aqui direto. Já que eu estou aqui mesmo, vamos por aqui primeiro. Depois eu volto lá e pego aquela caixa. Foi inesperado isso. Especialidade aqui é descobrir o que a gente não estava planejando. Muito smart, boy. Vira. 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 Ai, isso aqui volta. Depois eu vou lá. Já está liberado. Agora eu quero fazer isso aqui. Eu gostei da sensação de que eu estou avançando. Não estou incompleto e inútil. Obrigado, jogo. Eu precisava disso no meu dia de hoje. Acabei de começar então, né? Eu só espero acertar agora. Porque eu não achei que eu ia conseguir fazer aquilo de primeira. Eu só estava pensando em jogar um bichinho lá. Às vezes eu consigo já pegar e passar direto. Tentei que ficar pulando no trenzinho. Conectando daqui. Conectando. Ah, está ali, matou. Tipo ali, sabe? Aí se eu já caísse pendurado. Mesmo que tivesse bichinho de drenar energia. Às vezes o bichinho de drenar energia não ia me pegar. Desconto, eu acabei de acordar. Eu sei que aparentemente os meus reflexos não estão funcionando. Porque aquilo ali foi envergonhoso. Nossa, eu errei por tipo dois segundos. Sabe quando você está com 300 de ping no jogo? É basicamente essa a sensação. Quero fazer aquilo. Mas fora que reseta toda a hora. Eu deveria ter pegado aquela melhoria de... De manter a chave eletrificada por mais tempo. Eu não lembro o nome dela. Então, parela. Mas isso é uma melhoria que mantém a chave eletrificada por mais tempo. E aí eu já fazia. Sei lá, é... Nem sequer parece algo difícil. Eu só estou sendo incompetente mesmo. Não era algo difícil. Uh, outro? Nice. Esse bagulho é o que eu menos achei até agora. Então, agora sim. Vamos lá para aquele lugar. Pela quagésima vez eu estou vazando por essa região. Aparentemente, aqueles soldados eu devo ter como derrotar eles só quando eu recuperar a minha arma. Então, eu só tenho que passar direto. Eu vi que ele pulou atrás de mim. Mas isso não me impede de salvar? Então, vamos salvar. Deixa eu ver se... Eu acho que eu não cheguei... Olha, está vendo? Já não. Eu só tenho esses. Eu não cheguei nem a comprar o da... De ele para ficar por mais tempo a chave. E aí, João. Até mais. Ah, é assim que eu mato ele? Espera aí, João. Vamos lá, João. Vem cá, vem cá. Vem aqui. Vem, Bernardo. Ô, Bernardo. Você entrou lá, gente. Ai, isso é rápido. Vai de novo, Bernardo. Manda de novo. Joga outra, joga outra. Não essa. Cusão. 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 Ha! Toma essa, Bernardo. Eu não sei porquê. Ele parece na cara de Bernardo. E aí, gente. Tudo bem com vocês? Os livros de deslutrações me inspiram para o futuro. Espero que as futuras gerações fundem uma igreja coberta de flores. Seria incrível. Que bosta de desejo para o futuro, meu filho. Eu não mereço respeito. Mãe. Está vendo? Mudou o nomezinho. O nomezinho dessa cor é o povo destranho aqui. Eu acho que essa transcendência que eles estão falando vai matar isso. Por nada, não. Você deveria estar aqui sem um supervisor? Você deveria, trouxa. Fora desse santuário, se estendem a praga e o sofrimento causados pela perversão e pelo pecado da humanidade. Um suspiro da mortalha negra do exterior apodrece o coração. Após a ascensão, os corações puros das crianças que permanecem farão o próximo mundo florescer. Eles estão mentindo para a galera, basicamente. Aparentemente, temos um mito apocalíptico sendo reproduzido aqui para o pessoal seguir eles. Vixe, não é eu? Encontramos um ao outro. Estaremos para sempre interligados através da vida, da morte, do tempo e do vazio. Não vai não, viu? Não vai não. Crie esperança à toa, não. A prosperidade e a felicidade são obtidas simplesmente cercando-se de pessoas que pensam como... Chama... Chama outra coisa, filha. E não é positivo, tá? A divergência, quando com respeito, é bom, tá, ô Joana? Coisa. Ideia errada dela. Ela não pensa diferente, não é bom. Ou ideia errada, ou ideia sem jeito, meu amigo. Essa mala está brilhando. Um novo item-chave. Semente da Mina. Hum... Além da minha arma, conseguimos algo para a Mina também, é isso? É, sério que não dá para eu... Deixa eu ver para eu poder me agarrar ali. Aqui não dá... Talvez... Não, na verdade, talvez dê, porque aquilo ali pode ser empurrado. Agora faz sentido. Vamos ver se o Bernard está aqui, não. O Bernard foi embora. Acho que eu devo libertar a Mina e o... E o meu brother, né? Hum... Ainda não tem os recursos para isso aqui. Vamos falar com a Mina. Eu peguei um trem dela, né, então... Eu sei um outro lugar para eu ir. Então estamos assim, caminhando. Rapaz, essa torre é bem... Torre, né? Alto, né? Opa, ainda estou no 1. Esse lugar é muito alto. Aproveitada, uma recarregada. Mina, tem um presente para você. Oh, você conseguiu as minhas sementes. Eu realmente não posso explodir em nenhuma porta. Estou plantando sementes dessa vez. Essas barras são de ferro. Oi. O que? Aonde que ela achou as dorgas dentro da cela dela? Essas palavras aí não foram palavras de quem estava muito consciente do que estava pronunciando. Apenas isso. O outro lugar que eu tenho. Ah, eu não sei. Esse aqui. Tinha outro lugar que tinha essas pedras. Eu não lembro aonde era. Improvium. Agora facilita isso também. Eu não creio que eu preciso de uma chave. Eu realmente não creio que eu preciso de uma chave. É só para ver se tinha mais alguma coisa que eu pudesse fazer agora que eu tenho a minha arma para esse lado aqui. Ahn... Creio eu que não. Talvez agora pelo segundo elevador. Talvez eu consiga algo. Ainda assim não custa verificar. Como sabemos, tem muitos itens escondidos nesse jogo. E pode não ser assim. Tá, então só me sobra... Para cima. Eu vou pelo elevador 2 agora. Para ver se... Ah, tem uma... Não, mas não tinha nada. Acho que eu vou precisar do... De alguma outra coisa para passar aqui. Porque tem um monte de porta aqui. Mas nada que pareça que eu possa usar a minha arma em... Bom, a semente da mina vai ser plantada. Talvez... Queira dizer que ela vai conseguir se libertar. É isso, mina? Eles ainda falam exatamente a mesma coisa. Aqui continua não sendo... Opa... É óbvio que porque eu vou gravar de manhã... Vai ter isso. É óbvio. Deixa eu tentar diminuir o barulho externo. Porque, né? Convenhando. Bom, tentei reduzir um pouco. Espero que ajude. Tá, eu acho que... Eu posso? Não. Ela não pegou mira nesse bicho. Então eu não posso. Tá, aqui é o segundo elevador. Por aqui eu tinha subido, mas eu não lembro se tinha algo que talvez eu pudesse fazer... Com a pistola equipada. É apenas testando a possibilidade. De não... Tá, ali já... Tá vendo? A parte de cima... Já parece uma... Ai, droga. Já parece que... É externo a esse lugar aqui. Eu não tô... Um problema em levar dois barcos. Então vamos ter que esperar. Tá, eu voltei no mesmo lugar. Eu ainda tô bolado que... Não posso... Chegar a lugar nenhum por aqui. Talvez... A pistola faça uma diferença. Porque tem uma caixa ali. Ainda tem esse elevador central. Que eu não cheguei nele. Tá, isso aqui eu sei aonde eu estou. Não, 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 não é onde eu gostaria de estar. Esse elevador central, por que você sai ele? Ele sequer aparece aqui no minimapa. Ó, e aí tem uma parte de um andar superior ao que eu estou. Que deve ser esse daqui da caixinha. Que eu não explorei. E uma parte bem no alto da torre. Tá. Ó, tem várias coisas aqui que podem ser ativadas com explosão. Tá, isso daqui eu já sei o que é. Eu não posso fazer ainda. Porque eu devo precisar de alguma outra coisa... Ah... Eletrificada. Pra jogar naquele canto. Não que seja uma caixa. Tipo, enquanto eu caio nesse daqui com as passagens abertas. Tá, e aparentemente essas paredes são isolantes. Ó, eu tava ali da outra vez. E esse bagulhinho não funcionava. E aqui ele também não funciona. Vamos pelo outro lado. Esse elevador 2 não vai ter nada, pelo menos. Ah, não. Porque eu chego no outro lado. É muito mais... Ah, e o elevador tá lá embaixo. Não adianta eu chegar no outro lado. Cara, tem o botão de chamar o elevador e a gente não poder chamar o elevador? Ou será que a gente pode e só eu não estou conseguindo? Aparentemente não existe, de fato, um elevador central. Aquilo ali seria pra... É sério que eu não posso descer aqui? Eu achei que eu podia. Oh, Deus do grama. Como eu chego? Onde eu tô? É por aqui que eu chego. É, é, é por aqui. Mas tá vendo, né? Aqui é o poço do elevador. E aquilo lá era a base do poço. E não tinha elevador lá. Então não existe, de fato, um elevador central, ao que parece. Ah, essas fadinhas estão me dando dicas, provavelmente. E agora a gente tem esses bagulhinhos pra trabalhar. Ah, míssil. Tá, essa... As fadinhas estão dando dicas. É, olha... Observem as fadinhas. Eu não sei o porquê que ela tá no X. Mas eu vou ter que dar a volta. Novamente. Isso é um saco. Por que ela tá ali em cima? Tem uma fadinha ali em cima. Como as fadinhas estão dando dicas... Tá, agora elas estão me dando dicas demais. Eu achei que ia funcionar. Ia carregar o bagulho, como eu tava passando ele traficado. Ah, e eu tô sem nenhum dos bagulhos. Eu vou ter que refazer essa luta. Tá. Oi, sai novo, seu trouxa. Eu tô tentando observar os dois tipos de animação que ele tem. Que é esse que aparece atrás de mim, que é mais rápido, então. É bem mais rápido, só que é difícil de identificar. É bem mais rápido. Ele prepara um segundinho a mais na hora que ele vai fazer isso. Tá, 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 tá. Bora, samurai. Agora eu já consegui identificar a sua animação. Foda-se. Tá, essa foi nova. Tá, ele faz isso toda hora. Ele sempre fez isso e eu não sabia. Ah! Eu não tinha certeza que eu tinha acertado. Mas você fez a outra animação, seu corno! Não, não é. Eu não sei, meu irmão. Eu não sei, meu irmão. Eu tô batendo nele Droga Por que eu não tô conseguindo Identificar as animações Geralmente esses jogos são baseados em distância Mas esse é aleatório, aparentemente É, eu tenho que bater nele Quando ele tá daqui, ah, isso é novo também Vamos parar que é rabo chato Fazer coisa diferente Droga de animação Maldita que me engana Mas essa luta com ele é da hora Agora, com ele é da hora Vamos lá, seus samuraizinhos de merda Vamos ver o que é mais forte A chave inglesa Ou a espada Até agora é a espada Eu também tenho tendências a concordar Com essa formação, mas ainda assim Nós somos especiais Então eu não posso bater nele naquele momento Pulsão Vem logo Eu esqueço que essa tampa de bueiro que ele tem na testa Atrapalha fazer esse tipo de jogada Tá, esse é muito rápido pra fazer essa jogada Vamos lá, tampa de bueiro Eu errei Eu tava dentro dele Como eu errei Em algum contexto Isso pode sonar muito errado Perdão Oh Super troll De novo? Quem fez a caixa de choque desse jogo Pra eu causar o choque nessa pessoa? Errou 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 Errei 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 Deu ruim Tava indo tão bem É muito rápido Nossa No meio Eu não tenho como mudar o bagulho no meio da luta Gente Perdão pelo barulho Mas que cacete de animação é essa? Eu realmente tenho A luta com ele é muito divertida A luta com ele é muito divertida É um boss Uh Aqui é diferente Mas é um boss muito bem planejado Chave das celas Tô na dúvida Se eu vou libertar aqueles dois lá ou não Ah, vamos libertar eles Aparentemente talvez eu precise deles Pra fazer Alguma das jogadas Talvez ao invés de eu eletrificar Se eu eletrificar Falar naquele bagulho lá O jogativo é alguma coisa Que um dos dois pula também Na verdade é por cima Não, não É Cara, essas fadinhas no teto Tão me incomodando Tem alguma coisa no teto? Porque teoricamente Elas estão indicando o caminho E dando dicas Só que ela está fechando confuso também Tá, tem alguma coisa pra baixo Tá vendo? Ai, droga Eu sou obrigado a libertar esses turnos Obrigado, diretor de sol Fico feliz Que esteja bem É Foda de você Mas não sei o que faremos agora Já que você disse Que ia entrar Está fechado Ah Será que você não viu o samba? Não, não vi O pior é que eu não vi mesmo Ah, vocês vão conversar ainda A gente vai Ela parece uma pessoa muito zangada Eu digo Pela primeira vez Desde que essa porcaria Desse personagem do Elro apareceu Eu concordo com ele Você deveria tentar achar Uma maneira de sair Dessa torre de girassol Tá vendo? De beleza das duas torres Girassol sorriu Bonitinho e tal Aliado Corzinha Torre é da sociedade única Que tal inimigo Outra corzinha A felicidade de quem está Escutando obras Dessa hora Mas vamos lá Salvar a samba Entre tantas pessoas Para ajudar Eu não entendo Por que você está Tão ligado a essa mulher Eu não estou Tendo uma pessoa Para salvar o seu cor Mas porque eu não gosto Dessa pessoa Você acha que deve Algo a ela Não seu idiota Não precisa Dever nada Para ninguém Para ajudar os outros Ai se ferrar Eu não sei Por que eu converso Que esse cara Eu não encontrei A minha escopeta Tem uma chave Você não olhou aqui? Não Não deu para perceber? Às vezes você também Tem que olhar Para o que não está Marcado de forma Óbvia garota Eu não posso interagir Com o que não está Marcado menina Ou eu podia E eu que não olhei Agora fiquei na dúvida Tá, mas a chave Já sei aonde ir Já sei o que temos Que fazer Porém Ficaremos por aqui No dia de hoje Agora Da próxima vez Já estamos Com o time completo Não que isso Seja algo Muito positivo Em vista de Quem é esse time Eu realmente Eu podia pegar isso aqui Sem Sem ter Libertado eles Não é Não é Tipo Ligado a história O que estava aqui Porque não apareceu A setinha Eu vou sair Se eu puder interagir Com algo Que não está marcado Isso daqui Vai ser a minha nova Fora de andar Nesse jogo Porque eu vou tentar Interagir até com o vento Nessa caramba Mas De toda forma Eu realmente Fico por aqui Da próxima Vamos na parte de baixo Eu já sei aonde Eu tenho que ir Felizmente agora Parece que eu sei Aonde eu tenho que ir Em partes Pelo menos E vamos continuar Avançando o jogo Nosso objetivo Nesse preciso momento Era salvar a samba Eu não Pensei Em selecionar A opção Que não era Salvar a samba Porque Não faz sentido Salvar as pessoas Eu não sei se mudaria A história Enfim Agora É essa Mas Eu voltarei Na próxima Galera Por hoje Vai ser isso Muito obrigado A todos Que assistiram Desculpem O valor de mim E até a próxima Eu tenho que ir Música 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 Legenda Adriana Zanotto